Bom, hoje aqui no Minecraft é cada... Não, é cada não, tô maluco Hoje não podemos escolher a porta errada É isso que eu queria falar Bom, basicamente hoje no Minecraft você não pode escolher a porta errada Porque aqui atrás da gente tem várias portas, cada uma de uma cor diferente Bom, e dentro delas um baú E dentro deste baú possui um modo de nanas no Taizai Resumidamente falando, dependendo da porta que você pegar É o modo que você vai usar E por ser um não escolho a porta errada Após pegar o modo Amigão, porradaria come solta E aí, estão preparados pra graça? Porque é uma addon de nanatsu Que inclusive eu já fiz um guerra dela Mas vocês dois acho que não chegaram nem a participar e nunca viram essa addon E bom, são modos de nanatsu no Taizai Resumo, modos poderosos de nanatsu no Taizai Deixando bem claro Todos os modos são poderosos? Todos os modos são poderosos É, então, você não pode escolher a porta errada Porque é claro, tem um modo que não é tão poderoso quanto o outro Mas, aí vem de vocês Não sabem como funciona, né? Então relaxa, eu vou explicar as regras Olha só Primeiro a gente tem um dropper Assim que você clica nesse dropper Ele vai dar uma das cores pra você Que vai representar a sua porta Porém, pra saber quem vai clicar no dropper Depende se a pessoa ganhar do PVP Vamos supor que a gente começou aqui um PVP inicial Eu ganhei, então eu sou o primeiro E aí a gente vai tirar o PVP de porta E aí, sei lá, eu ganhei de novo Aí eu sou o primeiro novamente Deu pra entender? Sim, sim Então é uma série que basicamente A porradaria é a parte que mais importa E a sorte também, óbvio Mas saber tirar PVP é muito importante Preparados? Então vamos nessa Um, dois, três e valendo Bom, sem espaço Não, eu já tô aqui até tudo isso fora, pra falar a verdade Até a armadura Vocês estão de armadura, velho Peraí Vocês estão de armadura Ah, tá Beleza, então Pronto Só que você tá com pouca vida, né? Não Você não deu muito dano em mim, cara E outro, se eu fosse você Eu seria um pouquinho mais esperto, viu? Que o raio já tá sendo Vou poder usar a armadura? Cara, eu já peguei uma armadura no baú Ainda bem, peguei uma dos Eldris ainda Não pode usar a espada, né? Ah, todo mundo ficou quieto agora? Todo mundo tá fazendo espada, é isso? Aham Ah, entendi, pô Enquanto alguns fazem a espada de madeira Outros devem ter feito até de pedra, né? Já foi um Já foi dois Ai, ele não viu atrás, ele não viu atrás Já foi dois Já foi dois, então, né? Fala aí Cara, eu fiz a espada de pedra, velho Pra mim foi muito fácil Ah, velho, que sacanagem Coitado do raio, não fez nada, mano Ficou só parar Só fazer a de pedra, ele vai tacar na sua idade Nossa Eu sabia que foi a de pedra Eu fiz madeira pra matar rápido Cara, eu fiz a de pedra porque eu sabia que Bom, eu conseguia fazer rápido Então eu fiz a de pedra Bom, só o primeiro Branco Ah, só o segundo, bora Ah, e detalhe Você pode trocar cor também com os outros participantes, tá? Caso você queira trocar cor, você faz uma proposta Cinza Caso você achar que tem alguma coisa boa na sua cor Você não troca Caso você achar que tem algo que seja meio merda E você troca Eu acho que eu vou de amarelo mesmo, né? Bom, eu acho que eu vou de branco Porque eu sei que eu acho que O que tem no branco deve ser algo bem forte Nossa senhora Caraca, no branco tem algo bem forte Como eu falei É, todos são fortes, né? Sim, todos são fortes Bom, se eu fosse isso eu pegaria o bagulho de level max Que vai precisar, tá? Modo rei demônio Ah, rei demônio meliodas? Uhum Não, tem muito ataque Legal Sim Caraca, dois modos do meliodas Cara, e eu sou a divindade suprema Eu acho que ele é mais forte daqui Eu só acho A forma real do meliodas? É, raio Pode ser que sim Ou a divindade suprema Eu não sei Eu sei que você não é Porque tu é o rei demônio meliodas Então tu não é o mais forte Esse aqui também Eu sei que é bem forte Mas eu não sei o quão mais forte é E aí? Então Preparado essa batalha? Uhum Estamos Um, dois, três e Valendo Bom Tá de sério, mano? Nossa, Inê Eu sou mais forte que você, véi Você vai passar mal se vier Mas aqui não é três minutos? É, bom, assim Tem que rolar o PVP Mas você vai passar Você vai passar muito mal Vai passar Nossa senhora Tem alguém que é muito forte Ah, é o raio É o raio É o raio É o raio Bom, eu sou forte igual a você, amigão Ah, vai ter um E o Hugo vai ficar só É, o outro vai ficar só olhando, véi Caraca É, o raio é o mais forte de disparado, véi Inê, quer focar nele, Inê? Cara, ele é muito forte Eu não consigo focar nele Eu não consigo Ah, você não dá Caraca, ele deu 30 Ele é muito forte Ele é muito forte Ele é muito forte Cara, e pior que a minha força dele é parecida Eu não entendi por que isso aconteceu Nossa, você não dá Não tem como Caraca, você ficou com um quanto de vida Ah, tá explicado Pior que ele tomou muito dano Você é... Cara, se eu não tivesse começado te atacando Tivesse começado atacando ele, talvez Ai, vai lá, vai raio Eu tô o primeiro É, eu não entendi que você começou a bater em mim É mais fácil eliminar você e depois escombar ele Marrom, roxo Alguém quer fazer uma troca aí? Alguém gosta de marrom? É, então, a minha roxa é a cor favorita, né? Ah, beleza O outro já usou o azul, então, né? Eu gosto muito desse modo, mas ele é muito forte Eu gosto desse aqui Cara, é... Poxa Esse é forte, mas... Nossa, é... Eu tô na merda, né? Eu sou rápido, pelo menos Eu tô muito na merda É, eu sou o Redemônio Zéu dos V2 Nossa Tá, esse é um dos modos mais fortes que tem na Ado E você, Raio? É Eu sou o Rei Fado Supremo Nossa Tu é muito coitado, velho Tu tá no meu nível de coitado Cara Nossa, senhora Meu Deus, isso aqui vai ser horrível Eu tenho certeza O Rei Demônio vai arrebentar todo mundo no soco E aí, preparados? Sim, eu tô pronto Cara, eu tô aflito Ai, vamos lá Um, dois, três e dale Cara, eu tenho que usar... Eu tenho que usar a velocidade... Eu tenho que usar a velocidade a meu favor, velho Porque fora isso É a única coisa que eu tenho, sério O Zéu dos é monstruoso de forte, tá? Ele é muito forte Sim, eu sei Ele é monstruoso de forte É, eu tô ligado que eu sou forte Ele é monstruoso de forte Ele é muito forte Ele é bem monstruoso mesmo de forte Mano, eu sou rápido, tá? Não adianta você... Eu tô ligado que você é rápido Então, eu sou a graça do Flash Só que você é o mais forte daqui Entre aspas Entre... Eu? Eu? Aham Eu? Tá louco Eu e ele tem o mesmo... Eu acho que a gente tem a mesma força Eu tenho força inferior, velho Eu devo ter força... Talvez eu tenha força inferior, sim Só que você é muito mais rápido que eu Sim, é claro Esse é o lado positivo Por isso que eu falei que eu tenho que saber jogar Porque eu sou bem mais... Opa! Ai, que merda, mano Pensei que tinha sido ele que te matou, velho É impossível, é impossível É muito difícil de ganhar do Rei Demônio, mano Só se eu combar muito, opa! É, neneno... Opa! Ai! Mano, se você não tiver que pouca vida... Caraca, se você não tiver que pouca vida Eu tô muito a bosta Caraca, não! Ai, que bosta, mano Pior que eu joguei muito melhor, velho Ah, cara Que azar, mano Poxa, é uma merda que eu pego, cara Graça do Flash 174 Impossível de derrotar Impossível Impossível de derrotar Ele era muito mais forte Ele era muito mais forte Vai, vai lá Tu é o primeiro Caraca, até agora eu não peguei em nenhum modo bom, velho Como é que pode? Eu não acredito que eu vou perder isso Rosa! Eita, vai lá, Tia Raio Me dá a melange, eu tô comigo, Raio Eu tô comigo Eu tô... Mano, ó Alguém quer rosa? Alguém quer rosa? Alguém gosta de rosa? Alguém gosta de rosa? Alguém gosta de rosa? Meu Deus Boa! Alguém gosta de rosa? Alguém gosta de rosa? Olha, ele te matou, hein? Ele te matou Ele te matou, mano Ele te matou, mano Mano, olha a cor Olha a cor da minha skin Eu não sei a gente falar nada, né? Olha aqui O meu Wii é laranja Cara, cara O meu Wii é laranja O meu Wii é laranja A metade é misquerra O meu canal é laranja Aí eu ia pegar Boa sorte Não, não, como assim? Ah, mano, muito verme Mano, tomara que no rosa Tomara que no rosa tenha algo muito absurdo Sério Tomara que no rosa tenha algo muito forte Que bosta, meu Deus Caraca, que foda Da hora Da hora Tá, isso aqui é foda de ter Beleza, já usei o level max pra ficar Ixi, você tá na merda Nossa Nossa, vocês dois tão na bosta Meu Deus Ele tá de quê? Sunshine Mael Graças, Sunshine Mano Acho bom que não escadou, né? Só não tem muita defesa Bom que eu não escadou Mas eu sou o próprio portador da graça É, mas se fosse escadou Eu tenho um ultimate? É, sim, claro É que eu sou o próprio portador da graça Eu sou o próprio Mael, velho Bom, preparados? Uhum Sim Bom, e aí, prontos? Um, dois, três e... Valendo Se vier me atacar vai tomar Se vier me atacar vai tomar Mas faz você atacar outra pessoa Mano, o outro tá só olhando Eita, pô Caraca, ele teleportou Nossa, ele teleportou Eu tomou um tap e morreu Caraca É muito mais rápido É muito mais rápido E muito mais forte, eu acho Então Sunshine é muito forte, velho Já era, não tem como Cara, Sunshine é muito forte Quem diria que a cor rosa Ia tá um Sunshine, velho Caraca, a graça... Não faz sentido, mas... Cara, a graça do Sunshine é muito forte Não faz sentido mesmo Tá um Sunshine Bom, eu sei que agora Pelo menos eu tenho um ponto Dá ali Azul, velho Ah, não acredito Troca! Oh, oh, oh Não, não Aí você tá de sacanagem Você falar pra ela trocar com você Orrer, orrer, orrer Ah, tá Me dá o Ciana, me dá o Ciana, me dá o Ciana Me dá o Ciana, me dá o Ciana Beleza, vocês... Ah, beleza Beleza, Raio, beleza Ah, cara Essa aqui é a última Nossa Devia ter trocado Pegou algo muito bom Tá, eu peguei algo muito bom Eu peguei algo muito bom Será que eu acho que é o meu? Provavelmente Eu acho que o meu é o modo mais fragilado O meu é o modo mais fragilado Eu tinha confundido Ah, não Ah, não O meu é a forma inicial dele Então não é... Eita, pô Mudou o Ciano Esse aqui é qual? Eu sou bucha Caraca, eu sou bucha Velho, foi as últimas três portas essas Então foi as últimas E tá todo mundo com um ponto Aham Meu Deus do céu Agora vai determinar quem é o vencedor Preparados? Vamos Um, dois, três e... Valendo Você tem esse mesmo poder? Aham Faz nem sentido você ter isso Nossa Nossa Sim, eu sou forte também Nossa senhora Meu Deus do céu, velho Ah, cara Eu não boto fé, velho Caraca, eu tinha... Eu peguei a merda do Zeldris mais fraco que tinha Cara, eu acho que se o Raio acertar você Ele consegue... Nossa Tava cego Nossa Cara, eu peguei o melhor das mais bosta que tinha Tem o melhor das que tem... O melhor das não, os Zeldris Tem o Zeldris de Demônio que tem 13 de força E tem o que tem 10 Eu consegui pegar o que tem 10 Esse aqui é o versão dele, né? É, esse é a versão forte Esse é o que tem 13, né? Eu tinha 8 de força Meu Deus, você era o mais coitado de longe, cara Eu tinha 13 Cara, tá de sacanagem, mano Olha isso Mano, você pegou os melhores modos em todas, praticamente Deixa eu ver seus modos, mostra aí Então Espera aí, ó É o... Um é o... Tá Ah, esse aí é fraco Mostra o outro E eu... Ah, não Você pegou um forte O Raio pegou um forte E eu peguei o Sunshine No melhor momento, claro E eu peguei o T1 Ultimate No final É Quando eu peguei a Dividade Suprema Que era forte pra caramba Todo mundo tava com o modo mais forte que eu Cara, essa série aqui é literalmente ter muita sorte Não é só o PvP que ajuda Que bosta